Bom, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no Canal Narratório da Vida, sou o Kai. Esse vídeo aqui é mais um vídeo de narrativa musical, tá? Eu tô gripado, veio fazer live lendo o Sandman hoje, mas por tá meio zonzo, o nariz meio zoado, e o espirrando e tal, e as costas tão doendo, eu resolvi não fazer live porque uma hora lendo, o Garganta também, enfim, o Garganta tá tranquilo agora, tava pior outros dias, mas o vídeo eu vou gravar mesmo meio torto assim, tomara que eu não espirri durante o vídeo, espirrar tá gravado assim mesmo. Então esse narrativa musical, a música da vez, ela é a música do Woody Kidd, Iron, tá? Se eu setar aqui o esquema aqui, né, pra gravar a tela pra vocês. Eu já tô querendo espirrar já, eu vou tentar não espirrar. Essa música aqui, eu descobri ela no AMV, no Anime Music e Vídeo, de um criador, editor, né, de AMVs, ou editor, acho que é editora na verdade, que é chamada Umika. A Umika morreu muito jovem, ela é uma russa, se eu não me engano, com uns 20 anos, ela morreu bem jovem, bem jovem mesmo. E a história dela, apesar de ser curta, né, porque ela produziu alguns AMVs apenas pra concursos, concursos AMV russos, principalmente, você pode até achar alguns aqui, como, quer ver? Mostrar pra vocês. Esse concurso aqui, ela chegou, ó, não sei se ela venceu, ficou uma posição muito boa. Esse Big Contest, Crate, né, e tem outros também, como a Crosscom, entre outros concursos. E ela teve a AMVs no andar, até posso pesquisar aqui, só pra vocês verem o que a Umika é, né, que é uma editora, infelizmente, já falecida, né, morreu muito jovem. A única na Umika. Errado. Ah, agora foi. Aí tem vários AMVs dela aqui, Celebrate, com outros editores também, né. Pra eu ver memória pra ela, né, memória de falecimento. Tem bastante páginas aqui, ver se eu acho o específico desse, que é do Fate Stay Zero. Essa música do Iron, do Woodkid, é do AMV Fate Stay, é uma AMV que tem como base o anime Fate Stay Zero. E ela é muito bonita, essa música, cara. A música é muito bonita e a AMV é magnífica, eu adoro aquela AMV, cara. Até posso pegar aqui, acho que, deixa eu procurar aqui. Umika, Iron. Talvez eu ache, por causa da música, é Iron, né. Ah, eu dito errado de novo? Não sei. Eu vou tentar, Umika. Deixa eu parar de ter errado. Desculpa, pessoal, eu tô meio zoado da cabeça, por causa da gripe e tal, então eu tô errando aqui direto. Umika. Não sei qual é a... Qual é o local que eu acharia aqui, adequadamente, ela. Tô meio fora da caixinha, falar a verdade, por causa da gripe. Acontece. Bom, news não, artigos não, vídeos. Vídeos é legal de ter aqui. Vou ser aqui nos vídeos. Sei que tá, tá violento aí, mas, pessoas, eu tô lento hoje, tá? Eu tô meio off de... Da cabeça. Fractura é fenomenal esse AMV, cara. É da Crosscom 2013, ó. Bem antigo já. Muito bom. Steel Fenders, achei esse aqui. É esse AMV aqui, que também vai estar na descrição pra vocês, exatamente esse link aqui, pra vocês baixarem e verem. É esse mesmo. É, Steel Fenders, é o nome do AMV, ele é um dos terceiros colocados aqui, mas eu não sei em qual concurso que tá em russo. Pra eu poder tentar traduzir aqui e tal. Mas... Deixa quieto, vai, não tá traduzindo não, que vai... É complicado, né? Mas é muito triste a morte dela, não sei do que ela morreu, qual foi a doença, enfim, né, da calamidade. E ela usa essa música, que é o Iron, nesse AMV, tá? Já posso lançar esse vídeo aqui no YouTube, que tem no YouTube também, tem no YouTube. Pra vocês poderem acompanhar esse vídeo, a nota dele é altíssima, tá? 4.63, com mil votos e pouco, né? 1.200 votos e 79. É um AMV reconhecido. É bem reconhecido, bem reconceituado. E aqui eu descobri o Wood Kid. Por essa... É, por esse AMV. E eu gostei muito da música, né? A música é muito marcante. E eu descobri também... Não, sabe, eu já conheci a única de outros AMVs, mas... Esse aqui me fez descobrir a banda. Eu baixei a psicografia do Wood Kid, né? Então, só pra dar o panorama da origem da minha relação com a banda, com o cantor, o artista, na verdade, né? Banda, o artista. Eu não vou pesquisar a origem dele, nem nada. Eu vou pegar só a letra mesmo. E vou trabalhar como toda a narrativa musical, no foco aqui no clipe, na letra, na música. O clipe não é tanto, na verdade. O clipe é interessante também, né? Eu acabei de ver ele agora. Mas vejam também, eu vou deixar linkado aí na descrição também o clipe, tá? E a busca em si, né? E aqui tem a tradução dela. Então eu vou ler a tradução e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a própria melodia, né? Do cantor, né? Da obra que ele faz como musicista. E agora eu acabei de lembrar de uma coisa que eu tenho que fazer. Do nada, assim. Agora eu lembrei de uma coisa que eu tenho que fazer. Daqui a pouco eu faço isso aí. É outro rolê. Vai preencher a memória do nada, assim. Mas vou tanto. Então vamos ler essa letra aqui e depois a gente comenta um pouco de ângulos diferenciados, tá? Vamos ficar assim, ó. Iron. Terra, né? No caso. A tradução. No fundo do oceano, morto e rejeitado. Onde a inocência arde em chamas. Há muitas milhas de casa estou andando em frente. Congelado até os ossos estou. Um soldado solitário. Não conheço o caminho. Estou subindo os montes da vergonha. Esperando pelo sinal. Com a mão no peito. Pronto para a luta e para o destino. O som de tiros de ferro não saem da minha cabeça. O estrondo dos tambores conduz. O ritmo das quedas. O número de mortos. O levante das hordas. Há a frente. Do início dos tempos ao fim dos dias. Terei que fugir para longe. Quero sentir a dor e o gosto amargo. Do sangue nos meus lábios. De novo. Esta constante explosão de neve queima em minhas mãos. Congelado até os ossos estou. Há muitas milhas de casa estou indo embora. Não me lembro dos seus olhos. Seu rosto. E acaba. Esse conto. É um conto. Isso aqui não é mesmo uma letra. Isso aqui é um conto. Isso tem muito mais uma estrutura narrativa. De contar uma história. Um cenário. Uma mitologia. E ao mesmo tempo. Acho que é o estilo do próprio Woody Kidd. Na verdade. Ele faz esse tipo de música. Músicas. Músicas no caso literárias. É um gênero interessante de se pensar. Músicas literárias. Com ângulos muito mais diversos. E que contam histórias em si. Tipo o faroeste caboclo. Faroeste caboclo do Legião Urbana. Aliás. Legião Urbana faz músicas literárias. É uma pegada de literatura junto. Não que as outras músicas não sejam. Mas é que tem uma história mais ampla. Um universo. Uma coisa menos pontual. E mais expandida. Então. Legião Urbana. Woody Kidd. Você pega aí vários artistas. Que tem músicas. Que não são apenas mensagem. Mas que tem uma expansão maior de mundo. Por assim dizer. E aqui o Iron é a mesma coisa. Então aqui está dizendo que. A pessoa está. De algum modo já. Em. Derrota. No fundo do oceano. Morto e rejeitado. Se é o começo ou o fim. Não sabemos. Pode ser o fim aqui. O fim. Começa pelo fim. Talvez. Então. Morto. Rejeitado. Ou seja. Esquecido. Não tem mais. Onde a inocência arde. Inocência é o que? Aquilo que morreu. A inocência arde. Pode ser entendido. Talvez. Como aquilo que. Não consegue mais ser. Aceito. Aquilo que dói. Aquilo que. Foi imaculado. Corrompido. Ou. De algum modo. Decomposto. Por assim dizer. Aí ele continua. Por incrível que pareça. Há muitas milhas de casa. E ainda está andando em frente. Mesmo morto e rejeitado. Aqui morto e rejeitado. Deve ser abandonado. Não deve ser. Literalmente morto. Mas de algum modo. Esquecido. De algum modo. Perdido no universo. Um país. A distância. A sua casa natal. E aquele fala. Aquele dá destaque. Há muitas milhas de casa. Andando em frente. Ou seja. Indo para o caminho. E se afastando ainda mais. Se afastando de casa ainda mais. E esse afastamento. É uma jornada dolorosa. De congelamento. De. Uma jornada parecida com um épico. Fantástico. De fantasia. Ah. Não quero esperrar. Peraí. Tá. Um épico no estilo. Fantasia Tolkien mesmo. Uma coisa. Bastante D&D. Por assim dizer. Né. Aquela jornada. Do herói solitário. Pelo caminho dos monstros. Ou da guerra. Um campo congelado. E você sobrevivendo. Junto a jornada. É um épico nesse caso. Né. E a pessoa aqui. Indo em direção. A esse caminho. Se afastando. Da sua residência. Da sua casa. De algum modo. Abandonado. E morto. Ou esquecido. E aí ele continua. Ele é um soldado. Ele é um lutador. Ele é alguém que está ali. Com alguma patente. Não é uma pessoa comum. Tá. É. Um. Um objetivo. É alguém que efetiva um propósito. Alguém que obedece a uma regra. Uma ordem. E busca conquistar alguma coisa. E é uma jornada de. De ordem mesmo. Ele está num caminho. Necessário. Né. Ele precisa. Seguir esse caminho. O soldado é uma profissão. É. Que nem padre. Né. A profissão de fé é padre. Soldado é a profissão da arma. É a defesa. Né. Ou o ataque talvez. Mas mesmo sendo um soldado. Um único soldado. Ele está. A deriva. A deriva. No caminho que ele está defendendo. Ou. De algum modo. Tentando sobreviver no caminho. E ele sobe em montes. De vergonha. Isso é lindo. Montes da vergonha. Ser um soldado. Pode ser extremamente. Vergonhoso. Extremamente. Não tem orgulho. É. É você matar pessoas. É você lutar uma justa. Uma luta. Que não é sua. Às vezes. Injusta. É matar civil. Entendeu? E ele está. Sobrevivendo. Na humilhação. Causando. Uma desonra. E esperando por um sinal. Com a mão no peito. Ou seja. Ainda em prontidão. Né. Prontidão. Pra quê? Pra luta e o destino. Então. A pessoa. Em todo esse contexto. De. 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 Sei lá. De contexto de batalha mesmo. Não de. Melancólico. Não é melancólico aqui. Aqui é dever. É duty. É dever. Tá. E o dever é o quê? A honra. A honra junto a vergonha. Mas ainda na honra. Ainda é um soldado. Para a luta. Para o destino. E aí tem as batalhas. Né. O som de tiros de ferro. Pode ser canhão medieval. Pode ser balas de mosquete. Ou balas. Modernas. Talvez. Balas de fuzil. Mas. Ele. Tá no. Ele tá dentro do campo de batalha ainda. O som de ferro tá na cabeça. Não tá na batalha. Física. O mundo espiritual. E o mundo subjetivo da pessoa. É o campo de batalha. É o soldado. Preso. Ao passado. E ao presente. E ao futuro. De algum modo. No. No campo de batalha. Tá. E é que os tambores. Do exército. Né. Do ritmo. O ritmo das quedas. O número de mortos. Dá uma coisa bastante. Atmosférica. De um. De uma guerra mesmo. Né. De um pelotão. Contra o pelotão. Com mortos. Feridos. Caos. Violência. Sangue. Vontade. Coragem. Covardia. O levante das hordas. Né. As camadas do exército. Que vem em direção a você. Do início dos tempos. Ao fim dos dias. Aqui. Quer dizer que você é um soldado. Desde que nasceu. Ou que é um soldado. Desde o. Do primórdio. Porque a vida é luta. A vida é sofrimento. A vida é. É a conquista. Né. A vida é. É a ambição. Por assim dizer. Terei que fugir. Para longe. Aí. É uma pegada. Um pouco assim. Pera aí. Só um soldado. Lutei. 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 E. E a batalha não acaba. Então. Eu vou fazer o que? Eu vou ficar num ponto. Onde eu vou ter que me sentir. Sentir. A necessidade de fugir da batalha. Talvez. Né. Terei de fugir. Para longe. Quero sentir a dor. E o gosto amargo. Do sangue. Nos meus lábios. De novo. É estranho. Porque ao mesmo tempo que ele recua. Pode ser eu fugir para longe. No sentido de ser morto em combate. Também né. Fugir para longe. Porque eu morri. Eu caí. E aí. Ele quer sentir o que? O gosto amargo. Porque quando você morre. Você sente o gosto amargo. Mas depois da morte. Não sente mais. Então. Depois de morto. Eu vou sentir falta do que? Da própria morte. Surreal né. Você morre. E sente falta. Da morte. Porque a morte ainda é. Quando você está vivo. Depois da morte. Você não está mais morto. É paradoxal. No certo sentido. Mas imagina que você morre. A morte é um estado de processo. Estou morrendo. Depois de morto. Você não está mais morrendo. Então a morte é em vida. Então você sente o gosto do sangue. Enquanto morre. Mas depois que morre. Você sente falta de estar morrendo. Talvez né. Sente falta de estar morrendo. E aqui ó. Esta constante explosão de neve. Queima em minhas mãos. Neve é o frio né. É a ausência de calor. A ausência de corpo. Talvez. Congelando até os ossos. Como antes. Que estava falando lá né. Ele está congelado. Está sem corpo físico. Está sem sangue. Há muitas minhas de casa. Novamente. Estou indo embora. Ou seja. Está indo embora. Porque você está morrendo né. Você pode ter morrido mesmo. De fato. E dá para interpretar desse jeito. Não me lembro dos seus olhos. Seu rosto. Você apaga e vira nada. Você morra de vez. Você não lembra mais do passado. Não lembra mais da família. Não lembra mais dos amores. Da paixão. É um poema épico. Ou um conto épico. De batalha. De sentimento. De frenesi. De orgulho. De ao mesmo tempo que orgulho também. De ações vergonhosas. Ações destruidoras. Ações cruéis. Desumanas. E de morte. Plenamente morte. Tá. Plenamente morte. Onde você aparentemente. Segundo a minha interpretação. Mas talvez. A que eu peguei mais forte né. Porque eu achei mais densa. É que esse soldado morreu. Morreu e. E perdeu a consciência. E perdeu a identidade. Perdeu o ego. Perdeu as memórias. E não lembra mais da vida. É linda a letra. A letra é linda. É marcante. Agora só para descrever a música. Rapidamente. Enquanto eu ouço ela aqui. Essa música. Iron. Do Woods Kid. Oxe. Foi para a próxima. Foi? Foi sem querer para a próxima. Vamos começar lá de novo. Ok? Propaganda. Espera um pouco aí. Screpe foda. Aí. Foi. Só para descrever. Ela é uma música épica. Ela é muito. Ela é muito sincronizada com a letra. O clipe também. O clipe vocês podem ver depois. Se tiver. Na descrição. Se tiver curiosidade. Vejam o clipe. Que vai estar na descrição. Com a música. E ela tem todo um. Aparato de. Ímpeto. Ela é uma música impetuosa. É uma música que começa. Com uma pegada de grande eloquência. E tem os tambores ritmados. E já começa no contexto de energia. Ela é muito energética. É ritmada, energética. E é expansiva. E é frenética. Mas é uma frenese não violenta, descontrolada. É uma frenese de jornada. Ela tem uma atmosfera de jornada. Ela não é apressada. E a voz do Woodkid. É uma voz doce. Ela é doce. E ela marca muito bem as palavras. E as palavras quando elas tem que ter destaque. Elas são muito destacadas. Vira verbo. Vira núcleo. E as palavras tipo a ian. Em chamas. A vergonha. Ele vai destacando. E vai destacando. E as palavras vão dando a direção da música. Ao mesmo tempo que começa no conflito de. Tipo com uma dança. Tá ligado? Você está dançando em combate. E a música tem essa pegada de ao mesmo tempo ser um épico expansivo. E um ritmo muito dançante. Como se fosse o próprio combate. E ela vai tendo nuances. Altos e baixos. Enquanto você está vertendo pelo seu destino. E é uma música que vai dando uma adrenalina. Ela vai dando uma intensidade. Uma espécie de. Onde a narrativa vai se amplificando para um clímax. Um desfecho. E é muito interessante ver tudo isso durante a música. Aí você vê junto do clipe. Os movimentos ali. Do animal. Principalmente o cachorro que está muito presente no clipe. E é muito interessante pensar em um imperador. Um general. Ou um grande guerreiro. Ou em um sobrevivente. Ou alguém que está ali com o objetivo. Uma utopia. Uma ideologia. Defendendo uma causa. E tem a queda mais de lamúria. Para dar o crescente novamente. E dar o destaque final. Que é o próprio clímax. E o desfecho final. No caso da batalha em si. E ela é toda muito bem ritmada. O tempo dela é ótimo. Os instrumentos também. Principalmente os percunção. A música é muito mais de percunção. E de metais. Os metais são muito importantes. A percunção é muito importante. E claro. O vocal. O vocal também conduzindo você. E aí tem todo o esquema também do céu. Da corrida. Do se jogar. Ao destino. E enfrentar a verdade. Enfrentar a morte. Enfrentar a vida. Enfrentar a existência. Enfrentando com coragem. E com coração. E sabendo que. Esse enfrentamento pode ser a sua morte. Então é uma música muito atmosférica. E vejam o MV. Com o Parfait 6. O Fait Stay Zero. Se viram ali melhor ainda. Com toda a epicidade. Que a Úmica traz. Para montar junto a essa letra. Essa atmosfera da música. Essa mensagem. Com o anime. E caixa perfeitamente. Aquele MV é sensacional. Então só para finalizar. Já que a música está acabando. É uma música bem curta. Mas esse MV. Ele tem toda uma história. Uma trajetória. Que ele dialoga. E ao mesmo tempo. Sincroniza perfeitamente. Com a própria natureza e essência. Também. Da própria música. Do ritmo. Da letra. E tudo muito amarrado. Tá? Então essa música. Ela é muito, muito, muito consistente. Mas muito consistente mesmo. Assim. É surrealmente consistente. Essa estrutura. Essa estrutura como um todo. Por assim dizer. E é mais ou menos isso. Que eu queria passar para vocês. Quem viu esse MV aqui. Quem viu esse Natio musical aqui. Durante esses 20 minutos. Só para passar toda essa mensagem. Esse debate. Sobre essa letra específica. Do Iron. Do Woodkid. A música Iron. Do Woodkid. E tem outras músicas. Eles são incríveis. Isso é o que eu não vou fazer hoje. Talvez eu pegue novamente ele. Mais para frente. Vou ficar. Fazendo rodízio. Rodízio de cantores e músicas. E bandas. Dando preferência para não repetir muito. Então vou pegar as bandas. Que eu gosto nacional. Uma banda que eu gosto. Que é internacional. Banda de Japão. Banda de anime. De gosto de anime. Que eu fiz semana passada. Do Ghost in the Shell. E pipocando aqui e ali. Evangelho. Ghost in the Shell. Um pouquinho de. Sei lá. Cabo e Bebop. Um pouquinho. Sei lá. Sei lá. Até Naruto. Que eu já fiz também. Um pouquinho de. Full metal. E brincando um pouco com a. Com as abordagens ali. Das músicas que eu gosto. Que marcam a minha vida. E essa música marca a minha vida. Sendo sincero. Essa música. Ela e a própria. Os AMVs. Como um todo né. Mas focando também. Em editores. Como a Úmica. Que infelizmente falecida. Isso é a minha história. Eu sou um grande fã de AMVs. Tá. Eu tenho muito AMV no computador. Eu teras e teras de AMV. Não sei nem quantos são. Mas são vários. É. Bom. Não tem bastante. Acho que dá mais de dois teras de AMV. Mas enfim. É bastante coisa. É isso galera. Obrigado pela presença aí. E até a próxima. E é isso viu. Obrigado mesmo aí. Bom. Veja aí as músicas. A descrição. Tudo AMV. Tudo na descrição do vídeo tá. Valeu aí pela presença. E falou. Tchau. Tchau.